Olha o tamanho que ele tá, a gente tem um antes e depois dele, praticamente aquela vez que a gente soltou, aí tem o estado de São Paulo aqui, o geofagos brasiliense, olha que lindo que ele é, pra gente poder ver ele agora, de lado aqui no nosso laguinho. Fala galera, beleza, tudo bem com vocês? Galerinha, essa aqui é a nossa fauna atualizada, todos os peixes que a gente tem, e a gente vai fazer a soltura desses peixes aqui no laguinho. Acabamos de completar a água, colocamos anticloro, tudo certinho. Galera, colocamos toda a água que tava ali, 500 litros, aqui no laguinho. Espero que vocês gostem, se você gosta de peixe, gosta de laguinho, gosta de apaçante, gosta de aquário, galera, você tá no canal certo. Então eu vou mostrar pra vocês aí, caso, todos os peixes que a gente tem, e a gente vai voltar eles aqui pro laguinho, onde é o lugar que eles merecem. Galera, olha essa carpa, ela era bem pequenininha, olha o tamanho que ela tá. Olha que coisa mais linda. Vamos levar ela ali, já. Que bom. Se ela pular, ela já pula direto. Opa, 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 opa. Nossa, ela é muito forte. Olha galera, que coisa linda. Ó. Falculei uns 20 centímetros pra mais. A gente já vai soltar ela aqui. E o nosso laguinho novo. Isso. Arpa. Nossa, essa tá maior ainda. Nossa, ela tá bem maior. Calma, 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 calma. Essa já foi galera, não vou mostrar muito não. Essa branca tava pulando muito. E olha como ela tá. Coisa linda. Calma, carpinha. Ó, saudável. Sem nenhum experimento, nada. Foi pro lado. Velho, agora eu vou pegar. Que lápia grande. Que a gente tem aqui. O espial, o extingue. Já tem a gente que vai deixar ali. Cascudo, vai. O que é que é que é o geofagos, galera? Nada. Ele é muito lindo. Olha a coloração desse peixe. Esse aqui a gente encontra em todos os rios. Todos os lados aqui. No estado de São Paulo aqui. Olha o geofagos brasileiro. Olha que lindo que ele é. A gente tem que poder ver ele agora. De lado aqui no nosso laguinho. Olha que lindo. Esse aqui também é outro peixe muito lindo. Esse aqui é outro peixe muito lindo. Olha o tamanho que ele tá. A gente tem um antes e depois dele. Praticamente, aquela vez que a gente soltou. Tilápia. Galera, olha a tilata Sampita. Não, não vai agora. Olha a tilata Sampita que a gente tem. Que coisa linda. Olha aí, galerinha. Ela a gente comprou lá na piscicultura. Bem alevina. Ficou na quária, engordou. Belezinha. Agora tá aqui pra ficar no água. Eita, eita. Galera, outros geofagos muito bonitos que a gente tem aqui. Olha que lindo. Eita. Olha aí. Esse aqui é outro geofagos que a gente tem. Que lindo. Esse aqui é um piau. Olha aí. Foi embora. Tem mais um. Carpa aqui é um xodó. Ah, foi parável. É uma carpa preta que eu tenho. Muito linda. Olha essa aqui. Outra tilata Sampita. Muito linda também, olha. O tamanho que elas já estão. Provavelmente essa aqui seja macho. É mais fininha. Falta mais redondinho. Galera, mais duas tilapinhas Sampita. Outra tilapinha Sampita aqui. Aí, galera, dentro do pijol, olha quanto peixe. Galera, esse aqui é o Caracamaleão. Aquele que ele desola aqui no lado. Olha aí. Que lindo também. Esse aqui é o piau. Ele chegou aqui a levino, muito pequenininho. E olha como tá bonito agora, ó. Olha como tá lindo. Olha esse aqui também. Opa. Era um pouco pequenininho. Olha o tamanho que tá. Ó. O outro lado. Essa aqui, galera, eu tô descontado que pode ser uma fêmea. E vim terra, ó. Ela tá se dando muito bem com o outro ali. Que a gente tem. Ela não tem tantas marcações como... E ela é mais redondinha, ó. Então pode ser que seja uma fêmea. Pode ser. Mas deixa aí o seu comentário se ela é ou não é uma fêmea. Olha que linda. Olha. E os dois do jogo. Olha os dois do jogo, galerinha. Ó. Eu não vou por muito com delígio pra ele que essa vez. Eles vão se virar aí no laguinho. Olha o outro. Olha o outro. Olha o outro. Opa. Descarpa. Galera, eu tenho um vídeo dessas carpas aqui. Chegou aqui muito alevino, bem pequena. E olha o tamanho que elas já estão, ó. Olha que linda. Como elas cresceram aqui no laguinho, ó. E vai voltar pro laguinho. Olha que linda. Preta com amarela. Esse aqui são dois... Um é barbugema e o outro é barbusouro. Até achei que era uma carpinha, mas olha só. Vai ficar aí com... Galera, olha essa carpa que linda. Essa laranjinha. A gente soltou no laguinho. E ela tá muito linda. Olha que outra. Se Deus quiser, vai crescer muito ainda aqui. Mais um barbusouro. Ficou gigante aqui no laguinho. Ó. Um homem pra julgar no um deles. E uma tilapinha. A tilapia comum. Deve ser aquela gripe ou a rendalha. Tem uma barguinha vermelha aqui, ó. Que linda. Vai pro laguinho. Menorzinha não. Menorzinha não, assim, né, gente. Vamos lá, lá. Eita. Não briga não, briga não, briga não. Aí, galera. Mais uma tilapia. Sampita. Linda. Outra tilapia Sampita. Muito linda também. Essa branquinha. E... Uma alunésia negra. Olha que linda. Olha o tamanho que ela fica aqui no laguinho. Aqui, para aí. Filma, filma, filma. Filma. Filma que merece. Ah, do céu. Que linda. Que linda. Olha o tamanho que ela fica aqui no laguinho. Galera, olha que lindo. Esse pingue. Muito lindo, olha. Pingue laranja. Com branco. Essa carpinha bem laranjinha também. E esse lambari rosa. Esse lambari rosa eu não sei se eu soube. Vou deixar na casa. Não pode. Ah, fica da mão. É muito rosa. Olha. Chegou. Galera, esse aqui é um cascudo albino. Que lindo. Que linda. São tilapia são pita. Que linda também. Esse é um pingue chá. Uma vez que a gente salvou ele, que era ali menos, onde ele veio parar. Aqui no laguinho. Já faz muito tempo que está com a gente. E agora vamos tirar. Nossa, cara. Olha o forjão. Olha o pial. O pial está ali. Peguei deles. Vai tirar a pia? Caraca. Olha o tamanho desse pial, galera. Uns 15 centímetros aqui, ó. Tranquilo. Opa. Olha aí, galerinha. O tamanho desse pial. 3 pinta. Muito lindo, ó. Foi pro lado. E essa outra tilapinha. Que linda também. Vai pro lado. Essa menorzinha vai ficar aqui melhor. Esses aqui vão deixar. Vamos tirar isso. Olha os mocinhos. Aqui, ó. Aqui, ó. Dois ouro. Dois ouro. Dois ouro. Tem uma mocinha, só. É, galera. Elas são muito curiosas. Elas gostam de ficar no vidro. A gente vai colocar no laguinho, ó. Que linda. Galera, o peixe mais esperado. Que eu tenho aqui do laguinho. Que eu queria pegar ele. E a gente quer ver ele de lateral. Olha, coitadinho. Tá até magrinho de ficar ali, ó. Precisando se alimentar. Olha aí, galera. É o Jack Dance Blue. É muito bem marcado. Eu quero mostrar eles depois. Pra vocês. Pelo vidro. A cor dele é muito linda. Nossa. Nossa. Galera, esse aqui é os quindios que eu tinha lá no aquário. E eu nunca tinha mostrado eles pra vocês, ó. Mas olha que lindo. A gente tem um vídeo também soltando eles. Opa. E olha só o tamanho que tá. E vai aqui pro laguinho. Tem outros menorzinhos. Bem laranjinha também. Cacau da muito bonita. Vou dar uma nadadeira. Olha aí. Esse aqui. O que eu mais tenho medo é esse aqui. Porque ele nada bem lento. Tem medo de ficar comendo a nadadeira dele. Mas a gente vai soltar aqui e observar. Tem um telescópio também, ó. Como sempre teve no laguinho. Agora a gente vai ter mais um. Esse outro. Esse. Esse.